Boas pessoal, daqui é o Raios e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Hoje o vídeo que vos trago é sobre o maior teaser que a Rockstar lançou nos últimos tempos e vamos desde já ver esses 10 segundos que a Rockstar partilhou hoje mesmo nas suas redes sociais. Pois é, manos, começamos por ver o nome El Rubio Dossier. Ora, El Rubio em espanhol significa o louro ou também o ouro. Portanto, acredito que aqui se possa estar a referir mais a este último, ou seja, o dossier do ouro. Como os mais atentos devem ter reparado, pelo menos os mais familiarizados com o GTA, conseguimos ver uma localização totalmente nova e se abrandarmos o teaser, como vou fazer aqui, conseguimos mesmo ver o mapa dessa nova localização e vemos que se trata de uma ilha que simplesmente ainda não existe no jogo. Logo nos treinos seguintes conseguimos ver o que parece ser bastante idêntico a um cartel mexicano, onde provavelmente se irá passar o novo Weist que vamos receber neste DLC de Dezembro. Algo que me deixa ainda mais a pensar que será mesmo um cartel da máfia mexicana é precisamente o que aparece no frame seguinte, em que vemos algumas plantações que poderão ser de canábis, tal e qual como também o próprio nome inicial do teaser ser em espanhol. Seguida vemos uma imagem de um corpo com uma mala ao lado em Los Santos, mais precisamente em Vespucci Beach, e com a seguinte mensagem, John Doe, último contacto visual a Aeroporto Internacional de Los Santos, conhecido afiliado El Rubio. Ora, John Doe é um nome dado a um corpo não identificado, por isso ficamos sem saber quem é esta pessoa, mas o mais curioso é que se vocês forem agora mesmo ao jogo, vai-vos aparecer precisamente um corpo com uma mala ao lado, em Vespucci Beach também, tal como eu estou aqui a mostrar. Para mim apareceu neste local, mas para vocês pode aparecer noutra zona da praia, por isso vão procurando sempre à beira-mar que vai-vos aparecer também. Algo que me deixa a pensar é que esta tal ilha vai estar localizada a algures nesta zona do mar, provavelmente iremos ter que navegar mar dentro até chegar a essa mesma ilha. A Roxar nos últimos tempos tem andado a lançar no jogo pequenas coisas que têm deixado os jogadores a pensar o que é que será que aí vem, como foi o caso das recentes obras na lateral do Diamond Casino, onde até se consegue inclusive ouvir os trabalhadores lá dentro a martelar e a soldar algo que nós não fazemos ideia do que é que será. Malta digam-me aí nos comentários o que é que vocês acharam deste teaser e se estão entusiasmados com este DLC, se repararam em algo que me possa ter escapado e claro, quando o DLC sair eu irei fazer a cobertura total do mesmo. E pronto, por hoje é tudo, daqui foi o Rise, espero que tenham gostado, se gostaram deixem o like, deixem o comentário, subscrevam o canal sem não subscreveram, partilhem com os vossos amigos, ativem o sininho para receberem sempre as notificações e até ao próximo vídeo, até à próxima live, over and out. Right or Die Right or Die Right or Die Right or Die